não tem maneira da Ucrânia se defender meu amigo, ela não tem indústria essa é uma guerra de características industriais, metam isso na tua cabeça o século 21 ele está sendo marcado pelas guerras de características industriais a Ucrânia não tem indústria para se defender com a Rússia a Ucrânia em 2013 para você ter uma base Luiz, ela tinha 245 indústrias 245 indústrias de defesa que forneciam, que abasteciam o complexo militar da Rússia, vou repetir pra você em 2013 a Ucrânia tinha 245 indústrias de defesa que abasteciam o complexo militar da Rússia, muito bem o que aconteceu veio aquela onda neoliberal promovida pela dona Vitória Nuland e o seu Yatsenyuk procure aí Arsene Yatsenyuk procura, você vai saber quem é ele fecha lembra, a Ucrânia fabricava o Miria o Antonov 225 ela fechou todas essas indústrias o resultado está aí isso aqui é uma guerra isso que vocês têm que meter na cabeça de vocês gente isso é o que vocês têm que meter na cabeça de vocês provavelmente se houver uma guerra um dia contra o Brasil as características industriais devem contar muito o Brasil tem que pensar nisso o Brasil precisa pensar olha, vocês já pararam pra pensar numa coisa? vocês já pararam pra pensar numa coisa? Beto Macedo, abração pra você Beto tem 50 navios da OTAN no Mediterrâneo 50 já pensou se esses navios encostam aqui pra tomar a nossa Amazônia? vocês já pararam pra pensar? como é que a gente vai se defender? como é que a gente vai se defender? se esses 200 se esses 50 navios encostam aqui como é que a gente vai se defender? vai pegar esses jipinhos que a gente compra aí do exterior e vai jogar contra eles é isso? vocês já pararam pra pensar nisso? se o dia de amanhã os Estados Unidos a Inglaterra quiserem tomar a nossa Amazônia eles fecham os portos com uma esquadra dessa e falam o que é dito as condições nós queremos isso vocês vão dar porque nós não temos defesa contra esses navios não temos defesa essa é que é a verdade nós não temos defesa não tem defesa contra esses navios e aí? teria feito a paz Luiz não tem o que fazer não tem o que fazer vocês vão me dar razão uma pra frente aí vocês não tem noção do que é isso aí o que aquilo que já fez com o país gente vocês tem que saber entrar em guerra gente as coisas não são assim não a Ucrã não é o Vietnã não tem o que fazer